Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de março. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Rony Ramos, também aqui da Comunicação do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Deluana. Olá a você que nos acompanha. Lembrando que também estamos ao vivo em sinal aberto aqui na região da Grande Florianópolis pela TVAO, também na região de Blumenau e no nosso canal no YouTube, o Arroba Assembleia SC. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, reunião realizada na manhã dessa terça-feira com a análise e aprovação de alguns projetos de lei, inclusive um deles que prevê a criação de, o estímulo, a criação de cozinhas comunitárias aqui em Santa Catarina, proposta de autoria do deputado Marquito, que foi aprovada pelos deputados membros da comissão, Rony. É isso, esse projeto de lei do deputado Marquito avançou aqui na Assembleia Legislativa, lembrando que essas cozinhas comunitárias são equipamentos utilizados em várias cidades, de médio e grande porte, para complementar a alimentação de pessoas que não têm tanto acesso, especialmente na questão da base nutricional. E esse tipo de equipamento, ele fomenta, e isso também fomenta a geração de emprego e renda e também dos relacionamentos entre campo e cidade na produção de alimentos. Agora na CCJ, com aprovação, ele segue aqui na Assembleia Legislativa. A gente acompanhou essa tramitação desse projeto na reunião da Comissão de Constituição e Justiça e conversamos com o autor da iniciativa, o deputado Marquito do Pessoal, que falou um pouco mais sobre essa proposta das cozinhas comunitárias aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Essa matéria que dá incentivo e apoio às cozinhas solidárias e cozinhas comunitárias é uma estratégia de fortalecer o sistema intersetorial de segurança alimentar e nutricional, o CISAM, onde as cozinhas comunitárias solidárias, elas se apresentam como um dos equipamentos de segurança alimentar e nutricional. É uma estratégia de garantir a alimentação adequada para a população. Em Florianópolis e em muitos outros municípios catarinenses, as comunidades, organizações da sociedade civil, em parceria, às vezes, ou não com o poder público, acaba construindo e executando esse tipo de equipamento, que são cozinhas na própria comunidade, que tem como objetivo disponibilizar alimentos adequados. O alimento adequado é o nosso alimento básico, arroz, feijão, verduras, saladas, alimentos, do qual as pessoas, especialmente mais pobres, não conseguem acessar. E além dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a gente também teve, na manhã dessa terça-feira, a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, também com a análise e aprovação de alguns projetos de lei, inclusive um deles de autoria da deputada Ana Campagnolo, que prevê novas medidas de proteção contra a violência contra a mulher aqui em Santa Catarina. No caso desse projeto aprovado hoje, o objetivo é fazer que quando as unidades de saúde detectarem algum tipo de violência contra a mulher, elas sejam obrigadas, num prazo de 24 horas, né, Rony, a informarem as autoridades, como a Polícia Civil e até o Ministério Público. Isso, esse projeto de lei de autoria da deputada Ana Campagnolo, ele foi aprovado com uma emenda do deputado Márcio Machado, Márcio Machado, desculpa, e essa emenda, ela amplia o leque de instituições que precisam ser informadas em caso de violência contra a mulher. No caso seria o Poder Judiciário, o Ministério Público e, no caso também, a Polícia Civil, mediante uma solicitação oficial, isso tudo para que se preserve ainda mais a saúde e a segurança da mulher. A gente sabe que esse é um problema ainda constante aqui em Santa Catarina e que cada vez envolve mais atores numa rede de proteção. Então, esse projeto da deputada Ana Campagnolo, ele ainda vem complementar mais ainda isso, né. Isso, como o Rony falou, então, o projeto da deputada Ana Campagnolo, que teve como relator durante essa reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o deputado Ivan Nats, também do PL, mesmo partido da deputada Ana Campagnolo. E o deputado Ivan Nats falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Nunca é pouco o que se faz com relação à política de combate à violência contra as mulheres. Tudo que for feito é sempre válido. E o projeto de lei da deputada Ana Campagnolo é mais um avanço nesse sentido. Cria política pública de comunicação, de controle, de dados. Eu acho que o Estado tem que fazer fiscalização permanente com relação aos números que destacam a violência contra a mulher e combater com todas as forças para que esses números sejam cada vez menores. Já estamos no mês de março, né. Hoje é 5 de março. Março em que se comemora o mês da mulher com uma série de iniciativas para empoderamento das mulheres e também no combate à violência contra as mulheres. E a Assembleia Legislativa também está promovendo uma série de ações nesse sentido com a realização de vários seminários, lançamento de livro, exposição. Rony, uma programação bem vasta aqui promovida pelo Parlamento Catarinense. É uma programação vasta e que também vai percorrer várias regiões do Estado com o Fórum da Mulher Empreendedora de Luana. A primeira edição já aconteceu em Cocal do Sul, no dia 1º de março, abrindo aí a programação do Mês da Mulher na LESC, lembrando que é uma parceria, né, da Procuradoria da Mulher, da Secretaria da Mulher e também da Escola do Legislativo junto com o Parlamento. A gente tem várias ações. Hoje nós temos aí a abertura de uma exposição aqui no RAL que trata da história de três catarinenses. Depois, no dia 6 de março, ainda nessa semana, a gente tem aí um lançamento virtual do livro sobre mulheres catarinenses que várias personalidades do Estado participaram. E, Delu, essa versão vai estar de uma forma virtual também no site da Assembleia Legislativa onde qualquer pessoa pode baixar o conteúdo e acompanhar. Nossa equipe já está providenciando isso, mas um lançamento oficial no dia 6. Também no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, a gente também tem uma edição do Fórum da Mulher Empreendedora lá em Monte Carlo. A gente passa aí durante todo o mês de março, né, lá no dia 19 a gente tem uma sessão plenária de Luanonde vão ter vários projetos que tratam de direitos da mulher por uma deliberação aqui na casa. A gente também vai ter um outro momento que vai ser mais para o fim do mês, que é no dia 25 de março, o lançamento de uma campanha. Mulher, o voto que muda a política. Também aqui na Assembleia Legislativa a gente deve ter a presença da presidente do TRE de Santa Catarina, Maria do Rocil, que está presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Lembrando que essa questão do voto feminino a gente fala de vez em quando aqui no Conecta e várias instituições do país e a Assembleia se juntam a elas nesse importante debate que é a participação da mulher na política. Exatamente, então programação bem extensa que a gente segue acompanhando aqui pelo setor de comunicação da Assembleia Legislativa. E como o Rony citou agora há pouco, a gente está aí ao longo desse mês a realização de várias edições do Fórum da Mulher Empreendedora. A primeira edição desse fórum, como o Rony já citou, foi realizada em Cocal do Sul ainda na semana passada com a participação de mulheres que atuam na sociedade em geral e também na política, Rony. Esse projeto do Fórum da Mulher Empreendedora está sendo puxado pela Comissão de Finanças e Tributação, que é presidida pelo deputado Marcos Vieira. Lembrando que essa é uma importante comissão aqui da Assembleia Legislativa que agora também sai aqui da capital para ir para as regiões. Então a gente já teve lá o fórum em Cocal do Sul. Obrigado, Delu. A gente tem o próximo dia 7 em Monte Carlo, Concórdia no dia 8. Eu citei ainda há pouco que no Dia da Mulher seria em Monte Carlo. Não, ainda nessa semana no dia 7 em Monte Carlo, dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher em Concórdia. Depois o debate chega a Santo Amaro, dia 14, São Miguel do Oeste, dia 21. E em Pomerode ainda em data a ser definida, mas possivelmente mais para o final do mês. Isso, uma programação também que a gente segue acompanhando e divulgando essas datas. A gente acompanhou esse fórum da Mulher Empreendedora, realizada na semana passada em Cocal do Sul. Conversamos com o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que é quem está à frente dessa iniciativa. E também com a Débora Bassos, uma das empreendedoras que participou dessa primeira edição do fórum. E também com a Giovanna Galato, ex-vereadora. Elas contaram um pouco sobre essa experiência de participar desse fórum e da importância do empoderamento das mulheres. Acompanhe. O mês de março é o mês internacional da mulher. E a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia, com apoio da presidência da Assembleia, deputado Mauro de Nadal e da Escola de Governo, juntamente com o SEBRAE e outras entidades, nós resolvemos fazer uma série de eventos em favor das mulheres em Santa Catarina. Fórum da Mulher Empreendedora. Nós precisamos inserir a mulher no contexto catarinense. Os homens sempre sobressaíram, mas eu acho isso errado. As mulheres têm que ser privilegiadas. Nós já fizemos um fórum desse na cidade de Ponte Serrara, o que deu certo. Foi muito, muito bom. Por isso, estamos fazendo uma série agora, no mês de março, aqui em Santa Catarina. Precisamos, como disse, privilegiar as mulheres. As mulheres também são empreendedoras e nós temos que mostrar para a sociedade catarinense o que as mulheres têm competência, que as mulheres sabem fazer, que as mulheres são empreendedoras. Hoje, no Brasil, em termos nacionais, nós temos 50%, mais de 50% da população são mulheres. Em torno de 35% dos empreendedores são mulheres. Então, é um público bem grande. Dentro de Santa Catarina, temos um percentual de mais de 400 mil empreendedoras que estão à frente dos seus negócios e fazendo os negócios acontecerem. Então, a gente tem um número crescente e cada vez mais as mulheres têm empreendido, não só por necessidade, mas também pela busca da sua realização, de fazer algo que tenha um propósito e que faça sentido na sua vida. E o maior objetivo é capacitar, incentivar, motivar as mulheres que já empreendem e as mulheres que querem empreender a se encorajar, a realizar os seus sonhos. E o bacana de tudo isso é que a gente vai trabalhar a questão do apoio, da rede de apoio entre mulheres. A mulher tem que indicar a mulher, a mulher tem que ajudar a mulher. Lembrando que toda essa programação completa, a programação do mês da mulher, promovida pela Assembleia Legislativa, vai ser divulgada aqui nas redes sociais do Parlamento, ainda no dia de hoje. E agora a gente fala um pouquinho mais sobre as redes sociais aqui do Parlamento e também da Assembleia Legislativa. Para isso, a nossa colega Isadora já está aqui com a gente. Boa tarde, Issa. Tudo bom? Boa tarde, gente. Tudo bem? O destaque das redes de hoje é com o deputado Pepe Colasso. E ele fala da Serra do Corvo Branco, que interliga Grão-Pará ao Urubici. No vídeo do deputado, a gente pode ver buracos na pista e até algumas partes, alguns trechos sem asfalto. A Serra do Corvo Branco é uma das mais radicais de Santa Catarina, por isso atrai tantos turistas. A boa notícia é que o governo federal liberou recursos e, em breve, o governo estadual vai estar fazendo essa obra. E para seguir o deputado Pepe Colasso nas redes sociais, é só acessar o arroba Pepe Colasso. E no destaque das redes da casa, nós vamos falar sobre o auxílio a desastres naturais para os municípios. E quem vai falar sobre isso no podcast Ordem do Dia é o deputado Tiago Zilli. Ele é presidente da Comissão de Assuntos Municipais aqui na LESC. Para conferir o nosso podcast, é só acessar o nosso Instagram, arroba Assembleia SC. E nós também temos novidades no TikTok. Você já teve alguma dúvida sobre trânsito de animais em condomínios? Esse é o assunto do nosso conteúdo no TikTok. Não esqueça de nos seguir, é o arroba Assembleia SC. E nós temos o vídeo do TikTok para o pessoal conferir. Caso vocês ainda não estejam nos seguindo, esse é o momento. Confere o vídeo. Existe uma lei em Santa Catarina que cria regras para o trânsito e habitação de animais domésticos em condomínios. É obrigatório o uso de guia nos espaços comuns e de focinheira para animais mais bravos. Além disso, o condomínio ainda pode realizar um cadastro dos bichinhos e solicitar a carteirinha de vacinação. E a gente teve ainda na semana passada a realização de uma edição, de uma reunião da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura do Congresso Nacional. Reunião realizada aqui na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Reunião que contou com a presença de vários representantes do Congresso Nacional, deputados federais, senadores, representantes também do Ministério do Portos e Aeroportos, representantes de prefeituras e outras entidades aqui também de Santa Catarina. Um assunto que importa para muita gente. Para muita gente, especialmente também para a economia do Estado. Santa Catarina é um dos maiores produtores em várias áreas, especialmente na questão agropecuária, agroindústria e a logística, tanto por estradas, portos e também a questão aérea, ela impacta bastante. Uma das personalidades que esteve presente nesse debate foi o presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, que teve também um momento de fala para pontuar especificamente essa questão de infraestrutura aqui em Santa Catarina. Infraestrutura é um assunto muito recorrente entre os deputados, especialmente entre as bancadas regionais que agora a gente tem, né? Falando do deputado Mauro de Nadal, da bancada do Oeste que volta e meia cobra a aplicação desses recursos para que os problemas de infraestrutura logística sejam resolvidos e gerem menos prejuízos, né? Isso mesmo, Rony. A gente acompanhou essa reunião e conversamos com o presidente aqui da Casa, deputado Mauro de Nadal, que falou um pouco mais sobre essa questão da logística e da infraestrutura aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Desafios são muitos quando nós falamos de rodovias em Santa Catarina. Nós temos rodovias que precisamos de manutenção, nós temos rodovias que precisam de serem duplicadas, temos rodovias que já são duplicadas, mas já são estranguladas. Então, vários são os desafios, trevos de acesso aos nossos municípios, muitos municípios com trevos perigosíssimos que estão levando à morte muitas pessoas. Então, nós temos um grande desafio aqui em Santa Catarina. Essa discussão vindo para Santa Catarina permite com que todos os atores catarinenses que estão diretamente envolvidos nesta logística, principalmente de transporte e segurança de passageiros, possam expressar a sua indignação, o seu ponto de vista. É um momento oportuno para que a gente encontre alguma pauta positiva que possa levar à sociedade de Santa Catarina a esperança. E nós teremos rodovias melhores, com condições de Santa Catarina se desenvolver, mais ainda do que se desenvolve, mas acima de tudo que permita com que Santa Catarina possa continuar sendo esse estado de excelência, um estado competitivo. Reportando então que a cobertura completa dessa reunião realizada aqui na Assembleia Legislativa já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.br. E lembrando também que hoje é dia de sessão aqui no Parlamento Catarinense com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O Conecta vai ficando por aqui. Obrigado por sua companhia, também aos ouvintes da Rádio Desc e até a próxima. Uma boa tarde. Obrigado.